Sejam todos muito bem-vindos ao Projeto Camisa 12. O básico bem feito é melhor que ser espalhafatoso. Quando você assume a responsabilidade de você se preparar nos mínimos detalhes e fazer o simples bem feito, pô, meu encaixe vai ser impecável, minha pegada vai ser impecável, minha queda rasteira, minha queda à minha altura, minha saída do gol, meu posicionamento vai ser impecável. Quando você faz o simples bem feito, você até pode se dar ao luxo de fazer o mais espalhafatoso, pra fazer o diferencial, até pra ser um pouco mais plástico. Você até pode se dar ao luxo. Por quê? Porque você dominou toda a página 1 do manual. Você quer ser mais plástico? Você quer chamar a atenção e ficar mais em evidência? Bacana, beleza. É a página 2. Só que até pra isso você tem que saber o que você está fazendo. Você tem que estar preparado. Vou dar um exemplo aqui. Eu não lembro o nome daquele grafiteiro, aquele artista sensacional. Acho que é Cobra o apelido dele, se eu não tô falando uma grande besteira. Não tem um grafiteiro fantástico que viaja o planeta inteiro brasileiro? Confirma pra mim, acho que é Cobra com K, se eu não tô maluco. Ah, esse mesmo. É, Cobra com K, Eduardo Cobra. Ele fez umas artes sensacionais. Ele é um dos caras mais respeitados do planeta na arte dele. Aquilo ali exige uma extrema concentração, uma extrema capacidade. Não são artes que brotaram da cabeça dele, ah, vou fazer aqui, tá tudo certo. Ele tem inspiração, lógico. Só que pra ele chegar naquele nível de execução, vai ver as primeiras artes dele, vai ver as primeiras grafitadas dele. Vai ver claramente que tem um processo de crescimento, que da primeira até a última tem uma enorme diferença, tem uma enorme base de preparação. O cara que quer fazer uma música, um Mozart da vida, o Mozart não começou compondo belíssimas coisas, ele começou aprendendo. Uma tecla, duas teclas, três teclas. Quando ele dominou tudo aquilo ali, aí o instinto vem à tona. Cara, vou fazer um piano freestyle. Aquela coisa que aquela galera daquela época, Mozart, Beethoven, etc. Aqueles artistas maravilhosos. Como que eles faziam aquilo ali? Eles improvisavam coisas incríveis que, pô, é difícil pra galera aprender até hoje. Não foi brotado da cabeça deles. Tem a intuição? Tem a intuição. Mas pra você colocar a intuição em prática, pra você colocar essa coisa, esse improviso em prática, você tem que ter toda a base daquilo que você tá fazendo. Isso vale pra qualquer área. E pra goleiro não é diferente. Vou dar um exemplo, outro exemplo maior aqui, Tiagão. Exemplo nosso aqui, exemplo de caso. Lembra quando fizemos um conteúdo no Brasil Kickers, eu defendendo amarrado, que eu tinha que pular com a fita todo enrolado? Lembra, lembra. Você lembra disso? Lembra. Se eu não sou um cara preparado, se eu não sou um cara que sei cair da melhor maneira, preverindo lesão, sem cair todo torto, na primeira que eu tento pular numa bola toda engessada, toda amarrada, eu me arrebento todo. Eu desloco o ombro, eu machuco uma costela. Alguma coisa acontece de ruim, porque eu não tô preparado. A partir do momento que eu tenho anos de preparação como goleiro, que eu sei técnicas pra cair sem me machucar, que eu sei os mecanismos de fazer aquilo ali, eu posso me permitir fazer os besterol. Eu posso me permitir fazer o algo a mais, o diferenciado, o plástico. Outro exemplo, lembra da defesa vórtex? Sei, pô. Que eu dou um giro e pulo com a bola. Eu estava lá quando ela foi criada. Você estava lá. Você era o operador da imagem, né? Eu era o operador da câmera. Como que aquilo ali, ah, brotou da minha cabeça? Lógico. Ah, intuição, vamos fazer um negócio diferente? Vamos fazer um negócio diferente. Mas como que você executa um negócio diferente? Sabendo fazer o passo a passo. Eu precisava abrir uma passada, abrir uma passada de, como é que fala? Cortando a frente, né? Que você joga, ao invés de você dar passada lateral, você correr de frente pra bola, saber aplicar um giro, e me posicionar a tempo de fazer a queda lateral à minha altura. Encontrar a bola. São vários pequenos detalhes. Eu tenho que estar com a passada em dia. Eu tenho que estar com a capacidade de giro e de centralização, de recuperação pra colocar o corpo centralizado de frente pro lance em dia. Eu tenho que estar com o salto e a queda lateral em dia. Percebe que são vários pequenos fundamentos muito bem encaixados pra eu ser capaz de fazer aquilo ali? Eu tenho que estar com o salto e eu tenho que estar com o salto e eu tenho que estar com o salto.